Agora, na liberdade, a mensagem do dia. Mensagem do dia. Eu já acreditei que dor de relacionamento fracassado se cura com outro. Desculpem o termo fracassado, mas aqui usar a palavra amor naquilo que nos causou dor me dá enjôos. E se você me perguntar hoje se ainda acredito, responda a você que acredito é naquilo que me faz crescer sem escoras, sem estratégias, sem falsas esperanças. Não podemos usar pessoas para disfarçar nosso sofrimento, não podemos fugir inventando situações, momentos, viagens, baladas, beber todas e postar fotos em redes sociais só para mostrar que estamos super, quando na verdade estamos super nos acabando por dentro. Isso até funciona, mas só em novelas. É muito preciso vivermos esses momentos de abandono algumas vezes de dor, de luto do que se foi, para nos restabelecermos de forma sábia, sem atropelarmos o nosso coração, sem enganá-lo, sem maltratá-lo e sem maltratá-lo tanto mentindo pra gente mesmo em estar bem, só a luz do dia. você sabe bem do que falo e seu travesseiro também, principalmente quando a noite chega e ninguém está por perto. Assuma o fim, assuma que não deu, confessa que dói, rejeite a pena dos outros, chora, grita, fala pra você mesmo que é doído, mas que você vai superar tudo, que você vai conseguir dar a volta por cima e recomeçar? Confesse pra você mesmo que embora seja difícil, esta onda vai passar. Eterno mesmo é só Deus, no mais, tudo nesta vida passa. E tenho certeza, o que dói também constrói, constrói um novo caminho, um novo sonho, uma nova conquista, um novo amor, mesmo que seja com a mesma pessoa. Pense nisso. E procure ser feliz, porque eu continuo acreditando muito em você. Libertade, mensagem do dia. Mensagem do dia.